Fotografia, Maria João Gala, Global Imagem Sua irmão e colega de equipa Ivo Oliveira terminou no 54º lugar. Cui Oliveira, Agens Berman Achion, terminou esta sexta-feira no 6º lugar A etapa inaugural do Circuito Internacional das Ardenas, ganha ao sprint pelo norte-americano João Malfi, Oloesco Citadel, Arapahol Resources, no primeiro de três dias, com 160 km em Baselis, França Malfi, de 33 anos, foi o mais rápido do pelotão com Rui Oliveira a terminar com o mesmo tempo do vencedor no 6º lugar. O irmão e colega de equipa Ivo Oliveira terminou no 54º lugar com João Almeida Outro ciclista luso que representa a norte-americana Agens Berman Achion, no 23º posto, em 63º lugar Também com o mesmo tempo de Marfi, terminou Thiago Antunes, Center Mundial do Ciclisme. No sábado, os ciclistas enfrentam a segunda e penúltima etapa que conta com um total de oito contagens de montanha na ligação entre Borin e Givete, de 175 km.